A Inter de Milão bate o Atalanta em casa, por 3 a 2, neste domingo, em Bergamo, em jogo correspondente à 15ª rodada do Campeonato Italiano. Ter batido o Atalanta coloca a Internacional na 4ª posição, passando a Juventus, que tem jogo pendente ainda na rodada. O time da casa começou vencendo, com a Demola Lothman fazendo gol na cobrança de pênalti. O cara do jogo foi Edin Dzeko que fez dois gols, levando a Inter de Milão à virada de placar no jogo. O atacante que é nascido na Bósnia balançou as redes aos 36 minutos do primeiro tempo e aos 11 minutos do segundo tempo. Palomino, fazendo gol contra o próprio gol, aumentou a vantagem da Inter de Milão. Aos 32 do segundo tempo, a Atalanta ainda diminuiu com outro gol de Palomino, desta vez a favor. Equipe de Simone Inzaghi sai atrás no placar, mas conta com o artilheiro Dzeko em dia iluminado para conquistar mais 3 pontos. Próximo jogo será no dia 4 de janeiro. No último jogo antes da Copa do Mundo, a Inter de Milão à Atalanta no Campeonato Italiano neste domingo. Na Gevis, Arena, a equipe de Simone Inzaghi faz o time o jogo do ano e fecha o ano muito bem, com gols de Dzeko e Palomino. É isso mesmo Palomino, contra. Loutman e Palomino, agora a favor da Atalanta, marcaram para o time de Bergamo. Dzeko foi o destaque da partida com dois gols marcados em Bergamo. Embora esteja distante do líder Invicto Napoli, a 11 pontos, a Inter começará 2023 em boa situação para brigar por uma vaga na Champions, recebendo exatamente os napolitanos no dia 4 de janeiro.